Meu olhar é mais voltado para o desperdício de comida, para, assim, produz muita coisa. Eu fiquei alarmada, assim, fiquei chocada com o tanto que o mundo inteiro produz e o tanto que ele desperdiça. 20% do alimento que é produzido no mundo é descartado. No Brasil a gente produz bastante, né? O Brasil é um produtor de alimento muito, é muito alimento. E 46 milhões de toneladas de alimento é desperdiçado por ano no Brasil. Então é muito. Eu acho que vale a pena a gente ouvir esse número de bobo, galera. Olha só, você que está aí, eu não sei se você de repente saiu para tomar uma água, perdeu esse número. Seria legal a Juliana falar outra vez. Galera, não é 10, não é 20, não é 30. Juliana, qual é a porcentagem? Aí, ó, 30% da quantidade de alimento produzido no mundo é desperdiçada. 46 milhões de toneladas de alimento é desperdiçada por ano só no Brasil. Ficou ligado aí, galera? É muita coisa, galera. É muita coisa. Enquanto isso, a gente tem pessoas que não sabem se terão que comer no dia seguinte. Ou seja, tem um dia que ela está com a barriga vazia, ela não sabe se no dia seguinte ela vai ter o que comer. Enquanto isso, tem pessoas jogando comida fora. E pensar nisso, trazer o jovem laçalista para pensar nisso, é olhar para o futuro e pensar assim, cara, a gente pode mudar isso, não é isso, Juliana? Sim. Eu acho que se todos se unirem, se essa juventude aí que vai entrar na graduação agora se unir, pensar, eu acho que a gente pode melhorar esse mundo. O que você acha? Nossa, com certeza. Assim, quando a gente pensa na fome, principalmente agora com esse tanto de dado que é realmente chocante, a gente pensa, nossa, como que eu vou mudar a fome? Como que eu vou mudar o mundo? Assim, um negócio que acontece há milhares de anos, que já causou tantas guerras à fome, né? Mas, tipo, só a pessoa não colocar quantidade mais de alimento no prato e comer tudo, colocar o que conseguir comer já ajuda. Já não só chegar e falar, opa, não consigo mais comer. E jogar a comida no lixo já ajuda na fome zero, né? Só apoiar agricultores menores em não desmatar o meio ambiente ajuda. Então, pequenas ações ajudam em resolver o problema da fome. Então, não é algo tão grande que a gente não possa mudar. É algo muito grande, que realmente dá muito problema, causa muito conflito. Porém, se todo mundo, se todas as pessoas, se todos os países se juntassem pra focar em resolver a fome, seria algo que seria resolvido, sabe? Que motivador! Não tem muito o que dizer, que realmente não faz sentido a gente produzir tanto e desperdiçar tanto com tanta gente passando fome. Então, pequenas ações ajudam a acabar com a fome.